Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Mesmo acertando a chegada do volante uruguaio, Fabrício Domingues, do Racing da Argentina, o comitê gestor do esporte segue ativo no mercado da bola para suprir carências identificadas pelo treinador, Mariano Soso. De acordo com informações do jornalista Daniel Leal, correspondente da rádio Itatiaia no Nordeste, a direção rubro-negra planeja anunciar pelo menos mais dois jogadores além do volante uruguaio antes do início do campeonato pernambucano. O esporte está de olho em reforçar duas posições específicas. Um centroavante para competir pela titularidade com Zé Roberto e um atacante de beirada que atue pelo lado direito. Além disso, o clube está considerando, sem urgência, a possibilidade de contratar mais um meia-atacante para disputar espaço com o meia-argentino Alain Ruiz. João Marcelo Barros, membro do comitê gestor do esporte, confirmou que o elenco rubro-negro não está fechado e que o clube continua ativo no mercado. O elenco não está fechado. Nós estamos no mercado, iniciou. Pelo menos mais dois ou três peças neste momento. Obviamente isso não é algo definitivo porque tem muitas variáveis. Tanto de oferta, como de demanda. Surgindo uma oportunidade fora da expectativa, a gente pode fazer um movimento não previsto, da mesma forma que podem surgir necessidades de reposições, com lesões, entre outras coisas, explicou Barros. Vale destacar que além dos novos contratados o grupo ainda deve ser reforçado por jogadores que estão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, casos do zagueiro Baraka, o lateral-esquerdo Vitor Gabriel, e o atacante, Jean Carlos, que estavam na pré-temporada com Mariano Soso, mas o clube optou por dar maior minutagem aos atletas durante a Copinha. A estreia do esporte na temporada está marcada para o próximo sábado, dia 13, contra o Petrolina, na Arena Pernambuco, em um jogo válido pelo Campeonato Pernambucano. E aí torcedor rubro-negro, na sua opinião, quais posições o elenco rubro-negro ainda carece de reforços para esse início de temporada? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!